Bora pra análise sem spoilers do filme Babilônia. E esse aqui é um drama ali que retrata Hollywood nos anos 20, nessa transição ali do cinema mudo pro cinema falado. E aqui a gente acompanha a história da Nelly Leroy, né, que é uma aspirante ali, atriz, ela quer de todas as formas virar uma celebridade ali, então a gente vai ver a luta dela pra achar um espaço ali naquele meio extremamente disputado de Hollywood. E simultaneamente também a gente acompanha o Jack Conrad, que é ali um ator bem sucedido, já famoso, só que ele vai ter que se adaptar nessa transição aí de filmes mudos pra filmes com fala. Enquanto a gente vê as lutas aqui separadamente de cada um desses dois, a gente vê ao mesmo tempo os bastidores, aquela efervescência desse período de transição ali em Hollywood. Olha, esse filme ele começa assim ligado no 220 e ele segue assim super caótico, barulhento assim até o final. Antes mesmo da gente conhecer os personagens, assim o filme já nos joga pra dentro de uma festa completamente maluca assim, então a gente já fica até meio tonto com aquele começo do filme. É, eu vou dizer que esse começo me incomodou um pouco, que realmente como a Gabi falou, o filme, uma certeza que a gente tem, ele não tem como começar mais acelerado do que ele começa, que ele tá a 100 por hora já de cara no início do filme. É, e aí talvez tenha sido algo que realmente não funcionou muito pro começo do filme. Porque a gente ainda tá tentando pegar ali a essência, a alma de cada um dos personagens e a gente vê no final das contas uma festa que tá todo mundo louqueando, tá todo mundo fora da casinha fazendo um monte de coisa e a gente não tá ainda nem sacando muito bem o que que tá acontecendo. É, e essa festa mostra muito ali essa loucura, essa falta de limites ali, de todos esses bastidores que rolam ali nessa indústria cinematográfica ali em Hollywood. É, a gente vê muito aqui do desespero da galera que tá tentando algum espaço ali, que quer de alguma forma entrar naquele meio, se tornar uma celebridade e ao mesmo tempo o abuso daqueles que já são consagrados ali, já são famosos na indústria e de alguma forma até abusando desse poder. É, a festa dá bem o tom do filme ali, que é um drama, mas sem pesar muito na tristeza. É, em vários momentos o filme inclusive vai pra um tom mais de comédia, uma comédia mais escrachada, eles tentam ser irônicos assim, o texto, ele tenta usar de um sarcasmo o tempo inteiro. Vou dizer pra vocês que às vezes, pra mim, o texto pesa um pouco, as piadas às vezes não funcionam tão bem quanto eu acho que eles queriam que funcionasse. É, algumas piadas tentam ser chocantes, mas elas não funcionam muito, assim, então acaba que fica um pouco, um tom um pouco exagerado mesmo. É, pra mim em alguns momentos beira até um pouco nonsense, mas pra mim de uma maneira que não funciona tão bem. É, o que eu adoro muito aqui é o desenvolvimento dos personagens, isso realmente funciona bem aqui no filme. O que eu achei uma coisa legal aqui do filme é que ele não precisa atolar ali de diálogos e diálogos mostrando a vida passada desses personagens. O filme, ele na verdade, mostra bastante o comportamento deles ali, tanto na vida pessoal como aqui no set de filmagem. É, e a gente vê muito ali sobre essa questão do quanto a indústria interfere nesses comportamentos, assim. Assim, a indústria oferece aquele poder, aquela fama, mas também minutos depois pode tirar, arrancar ali de qualquer ator toda essa fama e sem dó nem piedade. Que, aliás, é algo que a gente viu totalmente ali no filme Cantando na Chuva de décadas atrás, né. Inclusive, o filme usa a mesma fórmula do Cantando na Chuva aqui. E não é de graça, eles mencionam isso explicitamente. Aqui tem várias referências ao filme Cantando na Chuva, mas, pra mim, isso acaba trazendo também um ar de previsibilidade, porque a gente sabe exatamente pra onde que a história tá indo. É, e esse filme aqui é uma homenagem, assim, caótica, barulhenta e é contagiante também ali à indústria de cinema. E eu vou dizer pra vocês, a gente gosta bastante desse tipo de filme que mostra os bastidores ali do cinema, da produção de filmes, mostra os bastidores da luta ali pelo sucesso. E eu acho que é algo até que a academia gosta bastante, por isso que talvez esse filme até apareça em algum momento ali no Oscar, é um tipo de produção que a gente costuma gostar bastante. E o filme fala bastante também sobre como as coisas são, assim, substituídas muito rapidamente nessa indústria. Num momento, a fama tá, assim, no topo e daqui a pouco, assim, aquilo não vale mais nada. Tudo é muito substituível. Esse tom efêmero, assim, da vida ali no cinema, de realmente a pessoa conseguir o sucesso muito rápido e de repente essa fama ir embora e junto levar as aspirações e os sonhos ali de quem tá vivendo aquilo, isso é muito cruel e a gente enxerga bastante isso aqui no filme. E o filme traz bastante ali a riqueza de Hollywood, a falta de limites ali e, assim, o esplendor daqueles anos 20. Agora, falando de falta de limites, isso é algo que a gente vê bastante aqui no filme. Inclusive, o filme fica pesado em alguns pontos porque a gente vê aquela extravagância dos bastidores, das festas ali, o uso abusivo ali de drogas, de álcool, isso é bem explícito aqui no filme. E como o filme tem mais de três horas de duração, tudo isso fica um pouco cansativo de acompanhar. É, eu confesso que pra mim, tranquilamente, esse filme poderia ter duas horas ou quase ali duas horas e pra mim estaria num bom tom ali pra ter um ritmo um pouco mais adequado. É, esse tom frenético ali, ele excede um pouco e aí cansa, né? É, pra mim o filme fica até um pouco mais interessante quando ele baixa um pouco esse ritmo e começa a revisitar alguns momentos e alguns filmes clássicos aqui da indústria e é muito difícil a gente não sentir saudades assim de assistir esses filmes são filmes extremamente gostosos e que tem várias referências ao longo do Babilônia. É, e pra mim o filme se perde bastante ali quando ele entra num arco ali dos agiotas e pra mim, assim, é chato de acompanhar e podia ser totalmente cortado que não tem muita relevância pro restante do filme. E antes de continuar esse vídeo já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos e se inscreva em todas as redes sociais a gente tem Instagram TikTok, Discord e os links estão aqui na descrição do vídeo. Bom, e bora também dar um like aqui nesse vídeo que é importantíssimo aqui pro canal e quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Blog Nerd e com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. A direção é do Demian Chazelle que também dirigiu ali o La La Land e o Replash são dois filmes espetaculares que a gente adora. Bom, em termos técnicos aqui do filme apesar de eu achar que o ritmo ele poderia ser um pouco melhor trabalhado em alguns momentos mas visualmente o filme ele é muito bonito. Tem todo um contraste ali entre as grandes estrelas do cinema e aquelas figuras ali que servem mais de apoio aos funcionários que assim fazem também toda a indústria acontecer. E aquela cena muito marcante ali daquela festa de arromba com bastante daqueles tons avermelhados amarelados umas cores mais quentes mostrando bastante aquela paixão ali dos bastidores e isso eu achei muito legal aqui do filme. Não, a estética desse filme é de cair o queixo ele realmente é lindo. É, e toda a ambientação aqui seja mostrando Hollywood na época ou sets de filmagem ou design de produção tudo é muito bem trabalhado. E tem muito contraste ali com aquele amarelando deserto assim aquela parte mais árida com todo aquele colorido aquela vivacidade de Hollywood. A grande falha nesse filme pra mim na minha opinião é que o filme ele dá esse tom grandioso tudo fica muito grandioso muito gigantesco aqui e o filme acaba indo por um lado exagerado o roteiro acaba sendo um pouco exagerado visualmente apesar de bonito o tom do filme fica um pouco exagerado e em alguns momentos o filme acaba ficando cansativo. Agora os planos sequências ali que tiveram ao longo do filme ficaram realmente muito bons e são bem complexos porque tinha muita coisa acontecendo em cena e tudo aquilo ficou realmente bem feito. É, esses planos sequências chamam bastante atenção são partes gostosas de assistir aqui no filme e aí falando das atuações as atuações pra mim aqui estão em alto nível a Margot Robbie ali mesmo ela rouba a cena uma atriz que tá super em alta e aqui ela realmente tá em destaque no filme. É, ela que dá esse tom estridente ali ao filme e assim ela tá a milhão praticamente em todas as cenas que tem aqui. É, mesmo em cenas ali de cinema mudo ela é tão expressiva que a gente sente ali as risadas os berros dela nas cenas ali então ela realmente é uma atriz que manda muito bem aqui. É, já o Brad Pitt ele faz um cara mais silencioso assim ele faz aquele estilo meio estereotipadão assim, um galã meio bonachão e o contraste entre esses dois personagens ele funciona em vários momentos aqui muita gente provavelmente vai dar risada ali daquele sotaque extremamente exagerado aqui do Brad Pitt e eu confesso que eu achei um pouco cansativo em alguns momentos em vários momentos ali o roteiro ele força um pouco a barra ali nas falas do Jack que é o personagem do Brad Pitt Bom, e como é um filme que tem bastante nudez ali, mostra bastante uso de drogas a classificação indicativa aqui desse filme é de 18 anos Bom, na minha opinião esse filme é um pouco longo demais mas ainda assim vale a pena assistir e esse aqui é um drama bem barulhento bem caótico ali faz uma homenagem realmente a Hollywood dos anos 20 que acaba pecando pelos exageros ali por ser longo demais bom, e esse filme aqui é distribuído pela Paramount Pictures estreia agora dia 19 de janeiro nos cinemas inclusive a gente queria agradecer aqui o convite para assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo para vocês aqui no canal bom, e agora na hora da nota aconteceu algo inédito aqui no canal que é eu e o Lolo nós temos notas diferentes para esse filme a minha nota para o filme Babilônia é 4 bom, e a minha nota final então para o filme Babilônia é 13,5 lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação então se tu concorda não concorda comenta aqui embaixo dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e até a próxima tchau 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 tchau